Música Sacanagem de começar depois que o Thiago fez com a gente aqui, né? Tava quase dormindo já ali, agora o Bébio vai palestrar direto, né? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Javido, eu tenho passado os últimos anos indo em alguns festivais pelo mundo, por conta da minha profissão também. A ideia hoje é simplesmente mostrar alguns deles e fazer uma conexão entre festivais, festivais, cidades, o estado, o que a economia teve com isso. Porque tem mudanças acontecendo, acho que é legal que um trabalho concluído em outras coisas e começarem a enxergar. Primeiro era a tal era da experiência, né? Antigamente a gente ia numa palestra, por exemplo, nós tivemos um show, eu só peguei um pedaço da banda, estava nos selfies, né? Enfim, super legal. Antigamente talvez nós sentaríamos aqui e ficaríamos olhando só slides e iríamos embora e não aconteceria nada. E hoje as pessoas querem experiência, não querem só palestra, não querem só ficar sentados a tarde inteira. E principalmente ali na inspiração, conexão, diversidade. A diversidade não é só gênero, é de assunto, de tipo de pessoa, de cabeça. Porque depois vamos falar bem no finalzinho. Eu acredito que a criatividade vem da diversidade, né? Quanto mais coisas estranhas a gente enxerga, mais criativo nós ficamos. Porque a gente começa a fazer conexões diferentes. E eu quero mostrar algumas coisas que estão acontecendo. A primeira se chama uma tendência, né? Que são os festivais familiares. O que acontece hoje? Eu tenho um caso próprio para mostrar e que aconteceu há pouco tempo. Ninguém mais quer ir, por exemplo, no final de semana, um executivo vai com, sei lá, um vento na Bahia, em Pelotas, é uma coisa que não pode levar família. Então, ou o cara não vai, ou ele vai meio infeliz, vai um pedaço dele só. Então, o que vem acontecendo é que a gente precisa levar a família para o vento. E aí a gente começa a falar de turismo, né? Começa a falar de hotelaria, começa a falar de transporte, começa a falar de restaurante. A gente sai pra levantar com a família de noite, vai pro evento de dia, a família já tem uma programação diferente. E isso vem acontecendo no mundo inteiro. Eu quero mostrar um pouquinho. os festivais vem sendo uma fonte de receita para os municípios, cidades, países, gigantesca. E aí a gente tem tudo para fazer isso aqui no Rio Grande do Sul. Outro ponto que são os patrocinadores, né? Quem tem o dinheiro para patrocinar esse tipo de coisa não quer mais botar um banner apenas. Ele quer conversar com as pessoas, ele quer mostrar o produto, ele quer testar suas novas soluções. E os festivais estão aí de novo para isso, para que eles tenham esse contato. E as pessoas também querem isso, não querem mais ver uma propaganda na TV, simplesmente. Elas querem ver a marca permeando tudo o que a gente faz, né? No nosso dia a dia. E também, para finalizar, as empresas precisando se renovar, os governos precisando entender para onde vão. E as universidades também estão precisando se mexer, né? Então a gente vê cada vez mais esses três e mais a sociedade se envolvendo, se juntando. E isso é excelente, é muito bom. E os festivais fazem isso também. Aqui em Porto Alegre, a gente tem o Pacto Alegre, que está acontecendo, que tem feito várias coisas legais. E tenho certeza que nas outras cidades isso precisa acontecer. Empresas, governo, universidades e as pessoas. Todos precisam conversar, ninguém faz nada sozinho. Muito menos agora com esse mundo de transformação absurda que ninguém consegue nem acompanhar. Então eu vou citar alguns, bem rapidamente, alguns festivais que me chamam mais atenção. E vou tentar explicar um porquê que eles chamam a atenção. O primeiro deles, e o meu preferido, e a conhecer ele é o primeiro, que é o Estirar Star, que é um evento que acontece em Austin, nos Estados Unidos. Ele é um evento com mais de 30 anos, então ele já chegou num álbum, sendo assim, tudo começa pequeno. Mas o que é mais legal? Primeiro que a Austin, a capital do Texas, tem um milhão de habitantes. Só que ela recebe quase metade a mais em março, são 20 dias de evento, é um festival, né? Então tem música, tem astronomia, tem esporte, tem tecnologia. É uma mistura gigante e que movimenta 320 milhões de dólares todo ano. E isso é turismo, né? É só um festival, é só um evento, mas isso é turismo, porque mexe com absolutamente toda a cidade. Quando a gente vai pra lá, as pessoas praticamente saem, porque tudo vira Airbnb, tudo vira hotel, não tem espaço pra ninguém. Mas fica uma grana gigante e os moradores lá sabem disso, eles adoram o festival, porque a economia da cidade gira. É uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos hoje, muito também por conta desse evento. Outro que eu fui esse ano, que foi em Montreal, é o C2, que é o evento mais... Piro-cabeção mesmo, aí tem as pessoas conversando nas alturas, enfim. Mas o que eu quero mostrar desse evento especificamente, é que quando eu fiz a inscrição, veio uma pessoa e disse assim, Oi, Ramiro, eu queria te mostrar a Montreal, o que você quer conhecer, do que você gosta? Eu pensei, cara, que legal, o evento, que até então eu vim só pro evento, me proporcionando que eu conhecesse, me incentivando a conhecer mais Montreal e outras cidades. E aí no fim que acontece, de novo, leva a família, vai pra outras cidades, leva o dinheiro pra outros lugares. Então os festivais tem esse poder de levar muita gente pra cidades e mexer muito na economia. É um evento, por exemplo, esse, e aí pra gente ver essa função de órgãos, governo, todo mundo junto, que a Câmara Brasil, Canadá de Comércio, fomenta, então a gente tá falando de negócio, né? O concierto que eu comentei, e é um evento feito pelo Círculo de Solé. Então, de novo, é uma mistura de arte com negócio, e isso são dos festivais do futuro. É uma mistura totalmente misturada. E todo mundo ganha com isso, não tem ninguém que saia perdendo. Esse aqui também é legal porque ele acontece em uma cidade de 40 mil habitantes, que se chama Mac Town, ele acontece em Santa Rita de Sapucaí, em Minas. E isso é uma palestra de uma praça. Simples, a gente não tá falando de super eventos e caríssimos, a gente tá falando de mostrar a cidade, de fazer o que a economia gira através dos festivais. Isso aqui vale muito a pena, porque, de novo, é no Brasil, é numa cidade pequena, então qualquer cidade pode fazer o seu ótimo evento, o seu ótimo festival. É só que a gente boa que realmente queira compartilhar, transformar. E isso acontece em várias cidades. Então, só pra ter uma ideia, de 40 mil habitantes, lá tem 160 empresas de tecnologia. Foi a segunda cidade no Brasil a começar com 5G, uma cidade de 40 mil habitantes. Por quê? Porque lá tem gente muito boa, então essa coisa que a gente tem de perder talentos, lá não se perde, porque lá tem empresa acontecendo. É uma cidade que se diz criativa e cidade feliz, esse é o slogan do governo. E lá que foi criada a primeira escola técnica da América Latina. Então, de novo, 40 mil habitantes, o pequeno pode fazer as coisas. Vou pegar um caso mais perto também, Floripa, que fez o Floripa Conecta, que também não foi um festival, ele foi a missão de 50 eventos lá em Florianópolis. E a gente sabe que Florianópolis tem muito a ensinar pra gente, tanto em tecnologia, quanto em turismo, quanto em outras coisas. Quando eu era pequenininho, faz algum tempo já, a gente era muito na frente. Hoje a gente sabe que fomos ultrapassados em alguns, vários sentidos, e a gente precisa aprender com os nossos erros e acertos. E aí a gente vê, primeiro, eles lançaram isso em Austin. Então, olha que legal, né? Nos Estados Unidos eles falaram de Florianópolis, isso é turismo total, chamando gente pra ir pra Florianópolis, fora do país. Fizeram em agosto, que hoje tem menos movimentos em Florianópolis, então eles estão fazendo as pessoas irem pra Floripa, quando tem menos gente. E, como eu comentei, 50 eventos com 60 mil pessoas. É muita gente. E temos um Portuga aqui também, né? Um Paulo, ou um caso super legal também de Lisboa, que passou uma crise absurda lá na Europa, que hoje quem conhece sabe que Portugal tá doando. Aliás, a gente comentou ali atrás, tem mais brasileiro lá do que no Brasil, eu acho. Todo mundo tá lá, negócio, na ponta da Europa. Por quê? O que Portugal fez pra ter o WebSub? Eles compraram por 10 anos o evento. Eles compraram um evento, um festival, por 10 anos por mês. Porque o dia de volta, e eles pagaram 11 minutos por ano, então eles pagaram mais de 103 milhões pra ter um evento na sua cidade. Estão expandindo lá o centro de convenções, estão transformando a cidade pra que tragam pessoas com o Tarot. Isso é turismo, isso é negócio, e aí eu, de novo, a nova era do festival é essa. É fazer negócio, é juntar, tem tudo a ver com turismo, então é só evento, é uma mistura de tudo isso. E, pra fechar um pouquinho, é um pequeno exemplo que acontece em Porto Alegre, mas nós temos, esse é o FD, que é um evento que a BBB, que o seu diretor organiza, que acontece em março, mas nós temos também alguns outros, temos o FIC, temos o BES, em Pelotas a gente tem o Solvão e Péu também, que funciona muito bem, em Gramado a gente tem o Gramado Summit, e a gente precisa unir isso tudo, a gente precisa fazer com que o nosso estado seja reconhecido de várias formas, que não só uma, né, sei lá, Pelotas é doce, Pelotas é mais do que doce, é muito bom o doce, mas também tem outras coisas muito boas, né, Porto Alegre, normalmente a gente fala, ah, eu fui pra Gramado, mas fico em Porto Alegre, por que não a gente mostrar a cidade? Eu nunca tinha vindo aqui nesse auditório maravilhoso, eu não conheço, não conhecia, erro meu, mas por que eu não conhecia, né, enfim, a gente precisa movimentar, né, então o FIC, só pra dar um visual, ele trabalha pra sua terceira edição, tem 3 mil pessoas, é mais um festival que a gente precisa conectar, eu só queria mostrar que existem outras coisas acontecendo, e pra fechar aquela frase que eu tinha dito, né, com certeza a criatividade vem da diversidade, a gente só fica criativo quando a gente vê coisas diferentes, e o festival é o lugar pra isso, é misturando as pessoas que a gente faz coisas diferentes, eu venho do mundo de TI, por exemplo, eu durante o início da carreira só vim em eventos da Bela, da HP, da IBF, não vou nunca ser criativo do jeito que eu deveria, talvez, né, talvez o evento da gastronomia eu tenha uma ideia nada a ver que vai conectar com outra nada a ver que vai sair algo bom, então, pra fechar bastante, a nova era dos festivais é justamente isso, é não entender que são eventos isolados, e sim uma grande forma de trazer receita pro município e pro estado, e pra todo mundo em novos negócios, novas conexões. Basicamente é isso, então, deixa eu nos contar isso aí. Obrigado. Aplausos